Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, a viagem aqui pela Europa tá chegando ao fim, vocês sabem que eu vim pra Europa pra ir no Major do CS, acompanha o Major, foi sensacional, inclusive vamos ter o Major no Brasil, com certeza eu vou, vai ser em novembro desse ano, vai ser sensacional no Rio de Janeiro, deixa aqui nos comentários se você pretende ir também. Mano, eu tô ansioso que esse no Brasil vai ser a coisa mais sensacional do mundo, eu vou conseguir conhecer vocês pessoalmente, eu acredito que bastante gente que tá assistindo e for vai me reconhecer lá, vai pedir pra trocar uma ideia, vai tirar uma fotinha, vai ser muito massa. E manos, eu estou passeando em Londres, estou aqui em Londres e hoje eu consegui um profite histórico em Londres, hoje na hora que eu acordei, deixa eu te fazer simplesmente uma loucura, eu depositei no csgo.net mais ou menos 2 mil dólares, 2 mil dólares com o meu cupom KING foi pra 2.800 dólares, porque ele dá 40% de bônus. E aí eu comecei a fazer uns aprimoramentos, só que aí deu vontade de fazer um aprimoramento doideira, basicamente tinha uma Alp Dragon Lore de 5.100 dólares no site, só que pra eu ter uma chance legal, eu teria que chibatar os 2.100 dólares que eu ainda tava na conta. E manos, eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu, pimba, cliquei, chama ali, Alp Dragon Lore de 5.100 dólares no meu perfil secundário, no celular, eu coloquei pra gravar. Olha só, eu precisava de 72 e veio 73, foi tipo muito na bita, mas o importante é que sim, a gente conseguiu a Alp Dragon Lore. Agora, guys, eu acabei de depositar mais mil dólares lá no csgo.net pra tentar ganhar alguma coisa insana. Começando, tentando pegar alguma skinzinha pra vocês, é claro. 1.400 dólares, eu vou tentar pegar uma faquinha de uns 200 doll pra dar pra vocês, tá? Eu vou tentar com 3.3 primeiro. Deu ruim, 3.3 não foi. Eu vou pegar essa boa aí pra vocês, velho, eu vou pegar 20% de novo. É de vocês. Essa faca é de vocês. Vamos lá. O que a gente vai tentar pegar? Eu já peguei a faca pra vocês. Pra participar do sorteio dessa faca, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário desse vídeo e pronto. Já está participando do sorteio dessa faca. E também comenta aí se vocês querem que eu sorteie ingressos para o Major, se eu conseguir comprar mais. Eu sorteio pra vocês ingressos, pra você ficar junto com o saulão do Major. Pra você saber, eu vou tentar esse slingshot aqui e... Deu bom! Glória a Deus! É isso, mano! É isso! Nossa Senhora! A luvinha vale 4.600 reais e a faquinha vale 1.055. Essa faca aqui é de vocês. Aqui, guys, essa daqui é a faquinha de vocês. Tá bonita. Tá bonita. Ela tá com um azul concentrado aqui, um roxo e azul na ponta. E agora, a luva. O nome dessa luva é diferente. O nome dessa luva é faquinha. Luva esportiva, faquinha. Não faz sentido algum. A luva chama faquinha, mas esse é o nome dela. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de participar do sorteio da faquinha pra vocês. Não é da luva, faquinha, tá? Não é da luva, faquinha. É da faquinha, boi! É isso, meus lindos. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! Mami, me engaça outra vez. Outra vez. Esse mano te dá lento. Volve a tu escultura.